Fala meus amigos curiosos, tudo bem com vocês? Pessoal, vou fazer aqui um unboxing um pouquinho diferente dos produtos que eu faço geralmente que é de um Super Body Growl ou Body Groom, ou Deus sabe como se fala isso ou um aparador de pelos do seu corpo, sim, de pelos do seu corpo é o modelo da Philips Series 3000, modelo BG2024 Galera, como eu acabei de dizer, é um aparador de pelos para o corpo aqui na foto temos um homem sem nu mostrando o seu peito descabelado e você pode usar até onde eu entendi, pra quem curte, que não é o meu caso na perna, no peito, no braço, aonde você quiser inclusive em partes, digamos assim, mais íntimas, tá? Segundo o que eu pesquisei no mercado, esse aqui é um dos modelos, realmente um dos modelos melhores não, deve ser o melhor, até pelo preço que eu paguei, devem existir modelos aí mais avançados, mais caros porém, em custo-benefício, ou seja, na faixa de preço que eu tava procurando até duzentos e poucos reais, foi o que eu encontrei de melhor mas, sem mais enrolas, vamos aqui tirar o bicho da embalagem e ver o que vem aqui na caixola dele Então de bate-pronto aqui a gente tem, obviamente, o manual e também aqui deve ser a questão de assistência técnica e mais algumas cocitas o cabinho pra carregar e um pentezinho aqui, que se eu não me engano é equivalente a 3mm Vamos lá gente, vamos dar uma olhadinha com mais detalhes você pode, como eu já comentei no início do vídeo aparar todos os pelos do seu corpo pra quem gosta de dar uma paradinha na sua baqueira pode utilizar o aparelho peito, perna, braço, sei lá pra onde você pretende usar, não me perguntem aonde eu pretendo usar esse aparelho porém, ele sim, pode também ser em partes ser utilizado, em partes mais íntimas aí que você tenha mais dificuldade pra deixar mais clean, digamos assim vamos ver se ele vem com bateria só pra ver se ele é muito barulhento eu ouvi algumas pessoas falando que ele era meio barulhento mas vamos dar uma olhada aqui se eu consigo ligar tá aqui ó, não sei se vocês estão conseguindo ouvir muito bem, eu imagino que sim olha os detalhes da lâmina dele ou das lâminas dele segundo a Philips, ele não irá arrancar um pedaço do seu couro vamos ligar aqui de volta então como eu já mostrei, mesmo encostando aqui ele não dói dá uma cosquinha, mas não dói muito legal, muito bonito tem que ver agora se é funcional o bicho, né? vou fazer um testezinho rápido no meu braço aqui apesar que meu braço é praticamente totalmente despelado vamos ver é, arrancou o couro do meu braço aqui mas arrancou um pouquinho aqui, né? tudo bem que eu não tenho muito pelo, mas deu pra ver aqui que o bicho funciona é um aparelho muito bonito barulhento pra caramba realmente pro tamanhinho dele mas é isso galera, eu vou fazer maiores testes aí quem sabe eu faça um segundo vídeo se tiver qualquer dúvida com relação a este brinquedinho safadinho, coloque aí nos comentários não se esqueçam de dar uma arregaçada no like que ajuda e ajuda muito o canal e se inscreva caso já não seja um curioso inscrito abraço, até a próxima goodbye bye bye